Para falar mais sobre a chuva, gentilmente nos atende o secretário de Mobilidade e Transporte da Prefeitura de São Paulo, Edson Caram. Secretário, bom dia, obrigado por nos atender. Imagina, bom dia, bom dia ouvintes, à disposição. Secretário, o rodízio foi suspenso, mas a zona azul ainda está ativa. E qual é a dimensão desse caos que estamos vivendo hoje? Quais são as providências que a Secretaria vem tomando desde a madrugada, secretário? Bom dia, nós estamos agora com quase 100 quilômetros de lentidão, que é outubro da média para o dia de hoje. Nós suspendemos rodízio tanto para cá como para caminhões. A zona máxima de restrição, ela continua valente, mesmo porque a dificuldade para se chegar é muito grande. Nós estamos com 452 agentes na rua, com 271 viaturas, ajudando a desviar e a organizar, tentar organizar o trânsito da melhor forma possível. O importante é dizer o seguinte, o fato do rodízio estar liberado, o ideal é que as pessoas não saiam de casa nesse momento, porque realmente o trânsito está muito ruim. Então, deixem os seus carros na rua, em casa e procurem um modo alternativo de transporte, porque senão a cidade hoje, do jeito que ela está, ela para. Nós estamos com 98 pontos de alagamento efetivo. Secretário, em relação, a gente sabe que toda vez que chove bastante, os semáforos param, eles enguiçam. Como é que está essa situação? Agentes da CET estão orientando o trânsito? Já tem muitos sinais apagados ou ainda não? Não, nós estamos com 22 semáforos apagados. Desses 22, 8 são por falta de energia, 6 são por problemas do equipamento e o restante está no amarelo piscante. A equipe da CET está na rua, exatamente para tentar corrigir esses problemas, onde nós temos falta de energia. Os agentes estão localizados nos seus cruzamentos para poder tentar organizar o trânsito de uma forma muito. O secretário, para quem liga o rádio agora, liga a internet agora, está nos assistindo também, qual é a situação das marginais? Situação da marginal do Rio Tietê, da marginal do Rio Pinheiros? Muitos ouvintes mandando mensagens, falando pessoas ilhadas, os caminhões também não conseguem passar. Qual é a situação das marginais? De que ponto a que ponto há o alagamento? E o que a prefeitura espera? Porque continua chovendo, né? Eu não estou com todos os pontos específicos aqui na minha mão. O que eu posso dizer é o seguinte, o ideal é evitar as marginais. O ideal é evitar sair de casa. O que eu posso garantir é que todas as pessoas que estão presas na marginal, a CET está em busca de retirar os seus veículos dos pontos de alagamento, tentando fazer a canalização do ponto de alagamento para a via que está transitável, e a garantia de que esses caminhões que estão presos no CEA GESP não correrão risco nenhum de ser autuados. Secretário, o senhor falou mais cedo sobre o rodízio, né? O rodízio no período da tarde também será suspenso? Porque automaticamente, muitas vezes, a prefeitura, suspendendo de manhã, suspende à tarde. Qual que vai ser o esforço para a tarde? Para a tarde, nós ainda vamos estudar em função de como se comportar durante o dia. O ideal, por enquanto, é manter o rodízio na parte da tarde. Caso haja alguma intercorrência grave, aí sim estudaremos no sentido de cancelar o rodízio também para a parte da tarde. Por isso que eu sugiro às pessoas que hoje têm a placa final 1 e 2, mesmo com o rodízio suspenso na parte da manhã, não utilizem o seu veículo porque na parte da tarde o rodízio poderá estar valendo. Secretário, a previsão do tempo é que amanhã também vai chover, né? E aí vocês já estão se precavendo de alguma forma? Alguma medida já para não ser pego de surpresa? Bom, nós temos os pontos de alagamento, aqueles que são mais usuais da cidade de São Paulo. A CT está tratando de planejar linhas e rotas de pulga para que, caso venha a acontecer novos alagamentos, a gente consiga desviar o trânsito de uma forma mais tranquila. Secretário, uma informação importante em relação ao transporte público, em relação aos ônibus. Nós vimos que, por exemplo, claro que não é a alçada do senhor, mas em outros lugares, Barueri, por exemplo, o terminal de ônibus ficou alagado. Aqui em São Paulo, de que forma que os ônibus estão conseguindo sair de garagens e evitando, obviamente, as áreas alagadas? Bom, nós tivemos, no total, três garagens prejudicadas com atrasos na saída dos coletivos, que são a Santa Brígida, a Nove Bus e a Norte Bus, exatamente impedidas em função dos alagamentos. Mas, por enquanto, o relato que eu tenho é de que está funcionando tudo normalmente. E em relação aos ônibus aqui em São Paulo, e o senhor tem informação sobre os ônibus intermunicipais, que muitos pegam a marginal do Rio Tietê, a marginal do Rio Pinheiros? Bom, esses, eles acabam caindo na vala comum com relação ao trânsito da cidade de São Paulo. Onde a área está intransitável, ele, infelizmente, não consegue circular. Ok, secretário, só para a gente fechar, qual é a recomendação? Para o senhor reforçar a recomendação, quem não saiu de casa ainda, para evitar, obviamente, essas áreas mais de risco aqui da cidade de São Paulo. E a Zona Oeste é uma das áreas mais afetadas, principalmente por causa do CEA GESP, secretário? Sim, a área do CEA GESP realmente é uma área muito afetada, essa área é uma área muito crítica. A recomendação é, se tem uma reunião agendada, tem que retardar a reunião. Então, evite sair de casa nesse momento, porque ele vai perder muito tempo no trânsito, vai acabar não chegando no seu horário. Então, retarde e espere um pouco a água baixar, as condições de trânsito normalizarem, e aí sim ele pode sair com maior segurança. Ok, secretário de Mobilidade e Transporte, aqui da Prefeitura de São Paulo, Edson Caram. Muito obrigado. A Jovem Pan volta a falar com o senhor mais tarde. Obrigado. Obrigado à disposição.